E aí gente, tô tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui na nova versão 15W43C pra mostrar o seguinte pra vocês O seguinte não, como já está aí no título, mano, vai ser 5 maneiras de como trollar o seu amigo no survival ou no seu mundo, né? E que você seja o OP no servidor pra conseguir pegar o command block, né? No caso eu estou aqui no mundo de um cara, Randall, da NET, não sei quem é Eu só peguei o mapa dele pela internet e, mano, muito legal o mapinha dele, velho Sério, vamos dar uma andadinha aqui pra gente ver Mano, o cara fez muita coisa, gente Serião, velho Mano, olha isso, velho Mano, até hoje o Minecraft não resolveu esse problema do F5 aqui E aí quando passa uma pedra, aí ó, ele sai do F5, né? Beleza, tá? Pra onde que a gente tá indo? Uh, uma câmera secreta Ah, aqui é onde que... Olha, ele tem uma forma de slime, que safado, mano Nunca consegui achar uma forma de slime Bom, vamos pegar um game mod aqui, será que eu consigo... Ah, eu consigo usar game mod no mapa dele O que é muito estranho, né, safadinho? Ah, safadinho, o game mod já estava dando de usar, safada É, mano, você estava usando game mod nesse mapa, né? Tô ligado Mano, olha isso Isso daqui eu tenho quase certeza que é uma ravina que ele mesmo fez, mano Porque, tipo, essa ravina tá muito estranha Mano, que lugar bonito, velho Parabéns, eu quero fazer muito um lugar desse No survival que eu, o Aldroid e o pessoal E o Jabuti vai fazer em live stream Mas, bom, vamos agora tirar tudo isso daqui do meu inventário Vamos dar um barra give GiveStux Command e Tab Pra aparecer esse comando aqui E a gente vai dar um Ctrl V Lembrando que o comando vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Caso você queira jogar com ele Pra ativar é bem fácil, como sempre É um bloquinho de redstone e deu Ah, não, 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 não Eu não fiquei preso, eu não fiquei Não Batei P Vamos pra 90 E beleza, ok Ah, beleza, beleza Eu fiquei preso na máquina Tomem cuidado pra vocês não ficarem presos na máquina Ou destruiu o mundo, né? Como foi que aconteceu aqui? Boa, Stux Parabéns Get Items Como vocês sabem São 5 tipos de coisas pra trollar, né? Vamos Eu não deveria ter feito aqui Droga Mas tudo bem Vamos encontrar uma casa legal Menos aquela ali que Ali a gente vai poder destruir Aqui, ó Aqui tem umas coisinhas Meu Deus Esse cara é muito louco, véi Olha isso, que massa Mano, parabéns, cara Você manda muito, véi Ó, vamos pegar essa casinha aqui Que tá travando meu mining E agora é o seguinte Você simplesmente vai segurar E a mágica vai acontecer Oi Oi Gente, eu buguei, desculpa É que tipo o rolo Eu me buguei com esse daqui, ó O Spong Mas eu vou mostrar o rolo primeiro pra vocês Deixa eu quebrar Vai funcionar assim, ó, galera Vocês vão poder ver O que vocês Eu não quero pôr aqui Eu quero pôr aqui o animal doiteta Aí, ó Vocês vão poder ver Mas quem não tiver com a rolo Ele vai sumir Então, opa, opa Aí, ok, ok Agora, agora eu saio Beleza Agora, quando o cara entrar aqui de novo, galera Vai acontecer o seguinte, mano Vai Entrar uma horda de zumbi No mapa dele E vai começar a destruir toda a casa dele Saca, mano E o cara Mano, sério Na moral Eu queria muito fazer isso daqui no No multiplayer Mas Já é de madrugada Não tem ninguém online Tudo bem Me afoguei um pouquinho Só um pouquinho Agora vamos pro próximo Esse daqui é o de lava Esse daqui É muito negócio de otário Sério Desculpa Mas É muita mancada Vamos colocar aqui Beleza Aqui Caraca Mano, o cara tinha muito item bom, velho Ó Então vamos colocar aqui Negócio de lava Beleza Vamos colocar mais ou menos aqui, ó Retinho, velho Beleza O cara não vai ver Que quando não tiver esse item na mão O cara não vai poder ver Então ele tá aqui muito feliz São titantes Ai que lindo Lindo pra pegar uns itens Não Aí Acontece isso, mano Só que tipo Vocês pensam Mano, eu vou poder escapar Tipo, pegando um bloco E podendo Não, não pode Não pode Meu Deus do céu Ok, vamos tentar pra cá Também não dá Porque o negócio é muito fundo, velho Não é só isso Olha o estrago Que isso daqui faz no mapa Muita mancada isso daqui Meu Deus do céu Mano, sério Eu tô fazendo esse negócio Mas é pra vocês Brincarem com seus amigos Tá? Não vão Não vão, tipo Destruir a casa deles, sabe? Tipo, o cara fez Um tanto carinho Ok, isso aqui, mano Legal, mano O mapa dele, velho Ah, para, mano O mapa dele é muito legal, velho Mano O mapa dele é muito massa, velho Tá, agora sim Eu vou deixar Eu vou deixar esse daqui por último Porque esse daqui é o mais legal Vamos colocar o Block Breaker E o TNT Trap agora O Block Breaker Mano Eu preciso de um mapa De um lugar Onde que tenha muito Baú Eu acho que aqui já é o suficiente Vamos ver Tá, eu acho que aqui já é o suficiente Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão colocar o Vocês vão colocar O negócio Dentro dos baús Ou dentro da onde que você Quer que as coisas explodam, né? Então, segurando o Shift Vocês vão poder Colocar, tá? Tem que segurar o Shift Esse bico é que não tem muito baú Né? Deixa eu ver É, esses baús estão meio porco, né? Mas tudo bem A gente vai colocar nesse daqui Que esse daqui tem, né? Esse daqui tem um pouquinho Ok Vocês podem colocar No lugar que vocês quiserem Tipo, até aqui em cima Se eu não me engano É, até aqui em cima Vocês podem colocar ele Porque ele tá com a gravite normal Né? Que no caso ele não vai cair Ok? Mano, simplesmente Quando o cara vinha aqui E tenta Olha isso, mano Na moral Isso é muita mancada Porque os negócios vão começar a destruir, véi Mano, sério Isso daqui é deveras mancada Acho que não aconteceu com isso daqui Ah, agora aconteceu, mano Quando ele começa a andar Os blocos vão atualizando E os blocos vão sendo destruídos Vou mostrar aqui Direitinho pra vocês Pra vocês entenderem O que tá acontecendo Mas antes Vai ratar M70 Por isso aí Ok, meu bem Meu bem Ai, meu bem Vamos colocar aqui Os blocos Pra vocês verem O que realmente acontece Né, gente Aqui, ó Block break Vamos colocar em todos Esse daqui Colocando assim, ó Um do ladinho do outro Pra acontecer já direto Beleza O cara que não tiver com esse item Ele vai chegar E até lá E os blocos vão atualizar Quebrando todos eles Galera Olha isso, mano Mano, na moral, velho Imagina A raiva desse maluco, velho Na moral Muito tadinho dele Block breaker Agora se foi Agora TNT trap O que também é deveras mancada Vamos fazer o seguinte, galera Vamos fazer o seguinte O cara tá dentro da casa dele, né Aí vocês vêm aqui O cara tá dentro da casa Pera aí O cara tá dentro da casa Vocês vão fazer o seguinte Opa, aqui não Vocês vão colocar uma aqui, velho Deu Só precisa de uma E o cara simplesmente vai vir aqui, ó Vai sair de casa Vai acordar Que soninho Gostoso Vai sair pra fora de casa Vai começar a andar Vai começar a ver Um monte de TNT Do lado dele E ele vai pensar Ué Porque não tá explodindo Aí ele pensa Ué, não explode, né Então eu vou quebrar uma Pera aí, idiota Era no Game Mod 0, né Porque, tipo, Essas coisas acontecem no Game Mod 0 Então aí o cara vai ver E vai Ô, burro Na moral Era tudo pra fazer no Game Mod 0 Vamos fazer de novo Vai isso Vamos fazer de novo Eita, mãe Uma árvore nasceu aqui Tá Vamos fazer de novo Aqui, ó Vamos colocar aqui Ok Agora sim O cara tá andando numa boa Aí não viu Meu Deus, um monte de TNT, gente Vou quebrar E é isso que acontece, galera É isso mesmo E a nossa varinha A gente tem que pegar a varinha de novo ali Porque a gente morreu Esqueceu de colocar aqui Pimentone, né Stux burro, né Gente, mas tudo bem A gente entende essa burrice, né Stux Agora Mano, sério O TNT é muito legal também Mas esse daqui é o melhor Esse daqui eu já vou poder destruir tudo Isso daqui, mano Tipo Sabe Esse daqui tu pode usar com raiva, mano Na moral Tipo Ah, você não me deu diamante, né Vem cá, meu negão Tirar o chapéu Vem cá Vem cá Opa Esses blocos aqui Vem cá Aí você começa a segurar Começa a segurar o botão, velho Começa a voar Ou tipo Simplesmente Fica aqui, ó Explodindo tudo, mano Explodindo não Isso daqui simplesmente Vai pegar todos os blocos Do mapa E sumir com eles Mano Praticamente destruiu o mapa, velho Sabe quando tu tá com raiva Desse teu amigo Tipo Ele não te deu aquele diamante gostosinho Aquele diamante serelepe, mano Então Faça isso com ele Vamos libertar essas ovelhas aqui, mano É porque essas ovelhas, mano Tão muito chatinhas aqui, né Meu Deus O que que tem aqui Mano Esse cara é muito estranho, velho Esse cara É muito estranho, velho Olha o tanto de coisa Que ele sabe fazer, velho Muito da hora desse maluco, hein, mano Na moral Ah, mano Eu tenho que destruir essa casinha, mano Essa casinha é muito bonitinha Pra ficar viva aqui, galera Mas é isso Eu vou deixando o vídeo por aqui Lembrando que O comando vai tá aí Na descrição do vídeo, ok Caso você queira usar ele No mundo do Minecraft Mas lembrando Né, gente Não deem dislike nesse vídeo Só porque eu tô sendo troll E mostrando uma coisa Desse tipo pra vocês, tá, gente Essa aqui é uma brincadeira E vocês podem brincar No mundo de vocês também Mas lembre Façam backup, tá? Pra não destruir o mundo Completamente de vocês Então é isso Muito obrigado por ter assistido até agora Esqueça de avaliar o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito, galera E é isso E fui! Tchau